O que faz um vereador? Oi, 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 tu me pegou. Eu não sei falar o que eles fazem. Na verdade, eu não sei. Falar no Chile. Chamamos concejal. Não? Não. Nem eu. O vereador, ele só ajuda a ver o que a sociedade necessita, uma coisa que outra, né? Olha, você vê muita pouca coisa que o vereador faz, né? A gente tem sempre esperança, né? Que faça alguma coisa. Ele fiscaliza o prefeito, elabora leis de interesse público, né? Principalmente. Você sabe o que faz um vereador, quanto ele ganha, do que se alimenta, onde vive? A gente foi para as ruas de Lajado para descobrir essa resposta. Quanto ganha um vereador? Oi, 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 8 mil. Olha, no Chile ganha muito, é? E faz pouca coisa. Uns 4 mil, será? Uns 5 mil, 6 mil. Eu acho que mais que eu. E que eu também, né? No CCH troca o negócio, aqui faz muito e ganha um pouco. Deve ganhar em torno de 7 a 9 mil. 9 mil 477. Pouco, né? Pouco. Pouco? Eu acho que sim. Para o trabalho que ele é responsabilidade, tem seu custo. Está justo? Pela responsabilidade que eles têm, tiver uma dedicação forte a quem estão fazendo, está justo. Está bom ou tu acha que está meio a boca o salário dele? Esse valor para mim estava bom. Para mim também. O vereador tinha que receber por projeto aprovado. Fez alguma coisa, cê paga. Quantos vereadores têm lajeado? Quinze. Eu imagino que quinze. Quinze vereadores. O senhor sabe onde fica a câmara de lajeado? Aqui embaixo, aqui perto da Praça da Matriz, hein? Quase. Quase? Mas errei? Errou. Ah, mas daí? Nina Benjamin, que eu estou sabendo, ali no Chineshop. Chineshop. Deixa eu perguntar, o senhor é candidato? Não. Não tenho partido nenhum e eu voto na pessoa, né? Não voto em partido, não voto em... Se eu acho que a pessoa é capaz de fazer alguma coisa, merece uma vota. Noventa e um ponto sete. Certo, conheço. Alá no Chile. Sério? Mais claro. Eres chileno, tu ou não? Chileno, sim. De que cidade vienes? De Concepción. Concepción. Vem ao sul do Chile. Sim. Temos eleições também agora ou 27 de outubro. E nós também temos eleições lá no Chile. O prefeito, alcalde. Alcalde? Alcalde. Rádio Independente. Tudo de bom pra vocês, hein? Oscar de Chile. De Chile. Pergunta pessoal aqui. Fui um bom aluno? O Nicolas foi um excelente aluno. O Rogerinho foi um péssimo aluno. Ele não levava um caderno pra aula, mas sempre tirava nota boa. Então eu ficava muito da vida com ele, que ele ia bem, mesmo sem, né? Aparentemente sem fazer esforço. Então tá bom. Então obrigado, professor. Flávio é de humanas, tá? Então vamos nas perguntas matemáticas. Faço licenciatura em matemática, caso tu não saiba. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia.